O LAR ADVENTISTA, CAPÍTULO 66 AS PORTAS QUE PRECISAMOS GUARDAR PORQUE DEUS NOS DEU OLHOS, OUVIDO E VOZ Deus deu aos homens olhos para que vejam as maravilhas da sua lei. Deu desouvidos para que ouçam sua mensagem, apresentada de viva voz pelo pregador. Deu aos homens o talento da fala para que apresentem a Cristo como salvador, perdoador do pecado. Com o coração os homens creem para a justiça e com a boca fazem confissão para a salvação. Como Satanás consegue entrada na alma. Todos devem vigiar os sentidos, do contrário, Satanás alcançará a vitória sobre eles, pois essas são as avenidas da alma. Deves tornar-te fiel, sentinela de teus olhos, ouvidos e todos os sentidos. Se quiseres dominar a mente e impedir que vãos e corruptos pensamentos te manchem a alma. Só o poder da graça pode realizar esta tão desejável obra. És fraca nesse sentido? Satanás e seus anjos estão ativos, criando uma espécie de paralisia dos sentidos, de modo a não serem ouvidas as admoestações, advertências e repreensões, ou se ouvidas não terão efeito sobre o coração, transformando a vida. Meus irmãos, Deus vos convida como seguidores seus, a que andeis na luz. Importa que vos alarmeis. Há pecado entre vós, e não é considerado excessivamente pecaminoso. Os sentidos de muitos acham-se inativos pela condescendência com o apetite e pela familiaridade com o pecado. Precisamos avançar para mais perto do céu. A estratégia de Satanás A obra de Satanás é levar os homens a ignorarem Deus, para assim ocupar a mente e mantê-la absorta, de modo que Deus não esteja em seus pensamentos. A educação que eles têm recebido tem sido de caráter tal que confunde a mente e obscurece a verdadeira luz. Satanás não deseja que o povo tenha conhecimento de Deus. E se ele puder pôr em operação jogos e representações teatrais que confundam os sentidos dos jovens, de modo que os seres humanos pereçam nas trevas enquanto a luz brilha em torno deles, ele se rejubilará. Satanás não pode entrar na mente sem nosso consentimento. Devemos apresentar diante do povo o fato de que Deus tomou providências para que não fôssemos tentados acima de nossa capacidade de resistir, mas que com cada tentação dará também um meio de escape. Se vivemos inteiramente para Deus, não permitiremos que a mente se demore em imaginações egoístas. Se houver um meio qualquer pelo qual Satanás possa alcançar acesso à mente, ele semeará o seu joio e o fará crescer até que redunde em farta colheita. Em caso algum, pode Satanás obter domínio sobre os pensamentos, palavras e ações, a menos que voluntariamente lhe abramos a porta e o convidemos a entrar. Ele entrará então lançando fora a boa semente semeada no coração e tornando de nenhum efeito a verdade. Fechar todas as portas à tentação Todos quantos proferem o nome de Cristo necessitam vigiar e orar e guardar as entradas da alma, pois Satanás está em atividade para corromper e destruir, uma vez que lhe seja dada a mínima vantagem. É perigoso deter-nos a considerar as vantagens que poderemos colher em ceder às sugestões de Satanás. O pecado resulta em desonra e ruína para toda pessoa que com ele condescende. Sua natureza, porém, é de molde a cegar e iludir, e nos enganará com lisonjeiras perspectivas. Caso nos aventuremos no terreno do inimigo, não temos nenhuma garantia de proteção contra seu poder. Cumpre-nos, no que de nós depender, cerrar toda a entrada pela qual ele possa encontrar acesso à alma. Quem pode prever, no momento da tentação, as terríveis consequências que resultarão de um passo errado e apressado? Nossa única segurança é abrigar-nos na graça de Deus cada momento, não confiando em nossa própria visão espiritual para que não chamemos ao mal bem e ao bem chamemos mal. Sem hesitação ou discussão, precisamos cerrar e guardar as entradas da alma contra o mal. Todo cristão deve manter-se em guarda continuamente, vigiando cada entrada da alma por onde Satanás possa ganhar acesso. Ele precisa orar pedindo auxílio divino e, ao mesmo tempo, resistir resolutamente a cada inclinação ao pecado. Mediante coragem, fé, perseverante esforço, pode tornar-se um vitorioso. Mas lembre-se de que, para alcançar a vitória, Cristo precisa habitar nele e ele em Cristo. Evitar ler, ver e ouvir o mal O apóstolo Pedro procurou ensinar aos crentes como importante é guardar a mente devagar por temas proibidos ou de gastar sua energia em assuntos triviais. Os que não querem cair presa dos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso à alma. Devem se esquivar de ler, ver ou ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Não devem permitir que a mente se demore ao acaso em cada assunto que o inimigo das almas possa sugerir. O coração deve ser fielmente guardado, pois, de outra maneira, os mares externos despertarão os internos e a alma vagará em trevas. Devemos fazer todo o possível para pormos a nós mesmos e a nossos filhos em posição onde não vejamos a iniquidade que é praticada no mundo. Devemos guardar cuidadosamente nossa capacidade de ver e de ouvir para que essas coisas más não entrem em nossa mente. Quando os jornais chegam em casa, quase desejo escondê-los para que as coisas ridículas e sensacionais não sejam vistas. Parece que o inimigo é responsável por muitas coisas que aparecem nos jornais. Todo mal que pode ser encontrado é descoberto e desnudado perante o mundo. Os que desejam ter a sabedoria que vem de Deus devem tornar-se néscios no pecaminoso conhecimento deste século para serem sábios. Devem fechar os olhos para não verem nem aprenderem o mal. Devem fechar os ouvidos para que não ouçam o que é mal e não obtenham o conhecimento que desmancharia a pureza de pensamentos e de ação. E devem guardar a língua para que não profira palavras corruptas e o engano se encontre em sua boca. A resistência debilitada Um afastamento da descrição, um ato de familiaridade, um deslize, pode pôr em perigo a alma, abrindo a porta da tentação e tornar-se enfraquecido o poder de resistência. Satanás procura obscurecer as glórias futuras. Satanás tem trabalhado continuamente para obscurecer as glórias do mundo futuro e atrair toda a atenção para as coisas desta vida. Ele tem procurado arranjar as coisas de tal maneira que nosso pensamento, nossas ansiedades, nosso trabalho sejam inteiramente empregados em coisas temporais para que não vejam nem reconheçam o valor das realidades eternas. O mundo e seus cuidados têm ocupado um lugar azaz grande, enquanto Jesus e as coisas celestiais têm tido muito pequena parte em nossos pensamentos e afeições. Devemos desempenhar conscienciosamente todos os deveres de cada dia, mas é também essencial que cultivemos, acima de tudo, santa afeição por nosso Senhor Jesus Cristo. A Ajuda dos Anjos Celestiais Devemos ter sempre em mente que há em operação seres invisíveis, tanto do mal como do bem, procurando ganhar o controle da mente. Agem com o invisível e, não obstante, com o eficaz poder. Anjos bons são espíritos ministradores a exercer celestial influência sobre o coração e a mente, ao passo que o grande adversário das almas, o diabo e seus anjos, estão continuamente trabalhando para efetuar nossa destruição. Conquanto devamos estar ativamente atentos quanto à nossa exposição a uns assaltos dos inimigos visíveis e invisíveis, devemos estar certos de que não poderão fazer-nos mal sem haverem antes ganho o nosso consentimento. A Ajuda dos Anjos Celestiais